Olá, tô de volta, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia Costadelli e sempre tô por aqui falando de perfumaria com vocês. Gente, hoje eu quero falar de um lançamento da Natura, desse bonitão aqui, o Flor de Pera e Melissa, o Body Splash, né, no lançamento vai vir assim, o Body Splash, um kit, né, com o hidratante e o sabonete líquido. Então, gente, eu já tinha até feito a resenha dessa fragrância, mas eu resolvi refazê-la porque eu tô em fase de experimentação e recentemente meu marido provou, eu usei nele e foi muito diferente a forma como essa fragrância se comportou, então eu queria compartilhar com vocês. Esse perfume, ele tem a Flor de Pera, ele tem Melissa, ele tem lavanda, ele tem um frescor, tá? Não é uma lavanda, assim, puramente lavanda ou tipo um Tati, assim, sabe, do Boticário, um Giovanna Baby, aquela lavanda proeminente. Não, é uma lavanda, assim, pra dar um conforto e uma certa refrescância. E musk que dá muito aconchego, esse perfume é bem aconchegante, é como assim, ele te abraça, é um perfume calmo. Pra um dia que você teve um dia atordoado, agitado, ou um dia anterior usou uma fragrância muito forte, que é um descansa-nariz, então seria essa fragrância. E aí, você, se quiser passar o dia todo com ela, você vai ter que reaplicar, né, porque ela não vai ter uma potência, né, assim, de ficar um dia inteiro na rua. Mas aí que tá a diferença. Isso aconteceu na minha pele, tá? Na minha pele, é uma fragrância que aparece sim, tá? Pra um body splash até muito bem, por volta de umas 5 horas, 4 horas, 5 horas, assim, de um jeito legal, né, depois você vai ter que colocar muito... É que eu tô com ele. A sua... O seu nariz pra sentir e tal. Então, aí seria a hora de você reaplicar, se for o caso. Se você puder comprar o kit, aí você vai potencializar a perfumação. Porque ele, essa fragrância é delicada, tá? Não é como o romã e flor de amora, aquele também, o flor de baunilha, e eu não me lembro, que tem o roxo e tem o lilás, né? Aqueles dois que eu acho muito power da linha Todo Dia, o que tem um cheirinho parecido com o Good Girl e o outro com o Scandal. Aqueles dois, eu acho, assim, que, meu Deus, nem reaplicar precisa. Esse é outra proposta, né? É um perfume mais calmo, bem aconchegante. Muito bom. Eu gostei muito. Sinceramente, a minha linha predileta era a Cereja Avelã, e agora eu tô achando que vai ser essa. Ela vai ser mais, eu acredito, mais queridinha, assim, no verão. Porque é um perfume suave, tá? É uma fragrância suave. Se você quer uma forte, não. Aí não seria pra você. O que eu quis dizer, assim, é que eu fiz uma experiência na pele de outra pessoa, no caso do meu marido, e fixou muito tempo nele. Mas, gente, muito tempo mesmo, eu borrifei, assim, no corpo dele, depois que ele tomou banho e tal, e a gente saiu, ficamos muitas horas fora. Depois ele chegou e ele tirou a camisa pra ir tomar banho. Quando ele passou por mim, eu falei, você passou perfume novo de novo? Ele falou, não. Gente, ele tava exalando e deixando rastro com esse perfume. Um cheiro suave, tá, gente? É um cheiro suave. Que depois, ele sai fresco, tá? Eu acho que também muito por ser meio aromático, né? Porque ele tem, né, esse lado aí de lavanda. Então, ele sai meio aromático, mas nada funcional, tá? Tudo muito aconchegante, muito redondinho. Flor de pera, muito delicado. Melissa, tudo muito delicado. Ele sai leve, é, fresco. Só que depois, na minha percepção, pode ser que você não sinta isso, ele vai ficando meio um cremosinho, mas mesmo assim gostoso. Não é nada, não é um perfume doce, tá? Ele tem o doçor ali de fruta, de flores e tal, mas muito singelo, muito delicado. E ele vai ficando com um cheirinho, assim, de creme, como se fosse um creme nívea, como se você tivesse tomado banho e passado um hidratante muito bom. Sabe? Mas, assim, com aquele cheirinho mesmo de creme. Gente, é uma delícia. É uma delícia, delícia, delícia. Então, o sabonete, meu Deus, uma espuma, assim, cremosa, deliciosa. Um cheiro muito bom, assim, perfuma seu banheiro. E o hidratante e o creme. Na minha pele, como eu falei, 4, 5 horas ele ficou. Muito bom. E ele projeta, tá? Ele projeta, aí você pode pôr uma hora. Pra um body splash, gente, uma hora, até passando um pouquinho, é muita coisa. Agora, no meu marido, foi show. Eu não sei. Foi o pH dele que combinou. É uma fragrância totalmente compartilhável. Porque ele não tem doçor. Ele tem um cheirinho aconchegante. Na minha opinião, chega a ter um cheiro de bebê. Sabe? Um cheiro, assim, meio que de bebê. De produtos de cuidados pra bebê. Depois da secagem. Ele sai muito gostoso. Ai, gente, é bom demais. Se você tiver a oportunidade de sentir esse cheiro. Sinta. Sinta e decida. Porque é muito bom. Agora, como eu falei. Se a sua pele for como a minha. E você quiser ficar o dia inteiro. Se você quiser usar ele, assim, pra trabalhar. Esse tipo de coisa. Você vai precisar levar ele na bolsa e reaplicar. Provavelmente você vai reaplicar aí na hora do almoço. Ai, se você for prolongar ainda. De lá, você for pra outro lugar. Lá pra seis, sete horas. Você vai sair sem passar na sua casa. Então, talvez você vai reaplicar de novo. Né? Então, não é um perfume que você vai passar e ficar o dia inteiro. Mesmo porque nem é um perfume, né, gente? É um body splash. Então, não dá pra exigir isso dele. Mas, existem peles aí que ele funciona muito bem. Se você for essa sortuda. Esse sortudo. Você tá feito. Porque 200ml de perfume vai durar muito tempo. Gente, o cheiro é muito agradável. Com certeza. É perfume de receber elogio. Sabe? Quando ele chegou aqui em casa. Eu estava com uma amiga minha que é perfumólatra e minha filha. E as duas também amaram. Porque eu recebi os lançamentos juntos, né? E aí elas sentiram. E, gente, que perfume gostoso. Muito bom. Muito, muito, muito bom. E ele é bem diferente dos outros, assim. Mas, é aquela sensação de conforto. Não é igual, não parece. Mas, sabe aquela sensação de conforto que a gente tem no algodão, por exemplo? Que eu acho que, na minha opinião, é totalmente compartilhável e tudo mais? Você vai ter essa sensação de conforto. Com uma fragrância completamente diferente. Mas, que vai nessa vibe dessa sensação. De conforto. É um perfume, assim, delicado com presença. Ele aparece, tá? Ele vai aparecer. Mas, um cheiro extremamente delicado. Que eu falei que chega a beirar produtos pra beber. Então, a flor de pera, extremamente delicada. Melissa, né, gente? Lavanda. Pra dar aquele aconchego que ela tá aqui. E o musk, que abraça mesmo. Eu amei conhecer. Então, se você gosta dessa pegada. Acabei de tomar banho. Tô cheirosa. Fresca, tá? É esse perfume. Não é doce, tá, gente? Não é doce. Se você gosta de doce, então, você vai ter que buscar outra coisa. Aqui, você vai ter uma refrescância na saída. E depois, uma cremosidade. Como se você estivesse, assim, limpa, hidratada. Muito bom. Então, essas são as minhas impressões sobre o flor de pera e melissa. E eu amei. A linha toda. Eu gostei muito. O sabonete é delicioso. Muito bom. Então, se você puder. Assim, você vai potencializar. Porque não deixa de ser uma fragrância delicada. Mas, com presença. Tá bom? Me fala aí se você já conheceu. Se você ainda não conhece. Vamos conversar aqui embaixo. Se não é inscrito no canal, gente. Se inscreve. Porque isso ajuda muito. Eu sempre deixo o link do meu espaço digital. Cupom de desconto. Se tiver qualquer dificuldade pra usar. Pode me chamar no WhatsApp. Que eu ajudo. Tá bom? E no final do mês, a gente vai ter sorteio da Natura. Um beijo. Até a próxima. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.